Vem pro seu shake meninas Vem pro seu shake meninas Hoje a noite é nóis, a balada não espera Volta essa galera pra ostentar Desce o ré de leigo pra lavar As novinhas loucas vão descer Será que a missão vou te, te fazendo enlouquecer? Eu tô na pista, sem namorada Sol, Esquichandó, área VIP reservada Eu tô na pista, sem namorada Hoje eu vim pra ostentar Eu vim pra comer água Eu tô na pista, sem namorada Sol, Esquichandó, área VIP reservada Eu tô na pista, sem namorada Hoje eu vim pra ostentar Eu vim pra comer água Joga dinheiro pra cima De onde a grana vem essa interrogação Vem pro seu shake meninas Só convidei aos top Hoje tem balada Chamei os parceiros Pra arrasarapar Deixe o camarote Reservado pra galera Hoje a noite é nossa A balada nos espera Só convidei aos top Hoje tem balada Chamei os parceiros Pra arrasarapar Deixe o camarote Reservado pra galera Hoje a noite é nossa A balada nos espera Volta essa galera Pra ostentar Desce o rétio e o leigo Pra lavar As da minhas loucas Vão descer Será que é a missão Lute Te fazendo Enlouquecer Eu tô na pista, sem namorada Sol, Esquichandó, área VIP reservada Eu tô na pista, sem namorada Hoje eu vim pra ostentar Eu vim pra comer água Sem namorada Só tem um inscrito bom Área VIP reservada é da melhor E sem namorada Hoje eu vim pra ostentar Eu vim pra comer água Tem mais de uma boa